Ali, Matheus, ó. Eu já tô vendo ele ali, ó. Aqui, galerinha. Deixa o papai mostrar aqui pra galera. Aqui, galerinha, ó. Olha aí, galerinha. Já tá aparecendo aí, ó. Já tá aparecendo ali nessa hora, hein. Vamos lá, Matheus. Quebra esse ovo aí, Matheus. Bora lá, garotão. Vai lá, Matheus. Olha lá, galerinha. Matheus já deu uma adiantada boa. Olha só. Olha só como é que ele já tá. Olha, galerinha, ó. Aqui, ó. Hehehe. Ô, Matheus, você tá bom nisso aí mesmo, hein, cara? Hã? Deixa o papai ver. Meu Deus! Cara, eu não podia tirar assim, não. Você quebra ele, cara. Uau! Agora a gente tem que limpar ele. Olha só, galerinha, o fóssil. Olha, galera. Ó. Nós trouxemos aqui pra sala, galerinha, porque tem a mesinha aqui. Eu acho que vai ficar mais fácil pra gente poder porque tá quebrando ele, olha só. Porque tem esse negócio de limpar aqui, ó. Que negócio, filho? Ah, ali, galerinha, ó. Faz parte pra poder tirar o fóssil daqui, galerinha, ó. Galerinha, essa daqui são as ferramentas pra tirar o fóssil aí de dentro, galera. Olha só. Aqui, ó. Tem uma marretinha. Deixa eu ver, Matheus. Aqui, ó. É pra bater, ó. Com a marretinha, um ponteirozinho. E aqui... Calma aí, Matheus. Aqui, ó. É pra limpar, ó. Isso aqui é pra limpar, assim, ó. Com cuidado. Já tá limpando. Já tá limpando? Nossa, já tá destruindo, cara. Vamos ver, então, como é que funciona? Bora lá, Matheus. Isso, minha vida é ótima, hein? Vai ter um tempão. Ó, que beleza. Pra quebrar um tempo intertido aí. Aí, dicas pra papais. É que tem que ter muito tempo. Ó. É, galerinha. Só que nós vamos acelerar aqui no vídeo, né? Vamos trazer pra vocês já. Depois ele... Limpinho. Não vamos ficar aqui duas horas esperando o Matheus terminar, não, né? O que foi? Vai lá. Hã? E? Tá fazendo assim, ó. Tá fazendo assim? Então faz. Vai lá. Tem muito trabalho pela frente, cara. Tem que ser devagar pra não quebrar o fóssil que tá aí dentro, entendeu? Não, jogar no chão pode não. Assim não, cara. Não, tem que ser aos pouquinhos, senão você destrói o fóssil aí dentro, ué. Entendeu? Vamos lá, carinha. Vamos lá, carinha. Desiste não. Desiste não que você tem muito trabalho pela frente. Eu não vou quebrar esse dinossauro. É. Você tem que ir devagarinho, aos pouquinhos. Porque se jogar no chão, ele quebra, quebra o dinossauro junto, ué. Entendeu ou não? Ali, Matheus, ó. Eu já tô vendo ele ali, ó. Aqui, galerinha. Deixa o papai mostrar aqui pra galera. Aqui, galerinha, ó. Olha aí, galerinha, ó. Já tá aparecendo ali, ó. Mas deixa eu limpar. Limpa aí, dá, ó. Esse é o meu daquilo direitinho. Galerinha, ó. Já tá aparecendo ali o dinossauro, hein. Vamos lá, Matheus. Quebra esse ovo aí, Matheus. Bora lá, garotão. Vai lá, Matheus. Olha lá, galerinha. O Matheus já deu uma adiantada boa. Olha só. É porque se eu ficar aqui o tempo inteiro que ele tá fazendo isso, a gente vai ficar num vídeo aqui de meia hora, né. Então eu vou pulando as etapas e mostrando a evolução aqui pra vocês, ó. Deixa o papai mostrar aqui, filho. Aqui, ó. Não, não puxa não, não puxa não. Não pode puxar não, só que você quebra ele. Olha só, galerinha, ó. Olha só como é que ele já tá. Olha aí, Matheus. Olha, galerinha, ó. Aqui, ó. E aí, Matheus? Acheu legal ou não? É legal, né, galera? Olha só. Matheus, vai lá. Termina aí, termina aí de tirar aí. Olha, galerinha. Eu achei que era maior. Mas é desse jeito. Tipo, gancho, pode ver de todo gancho. Ah, entendi. Mas não vai ser com o pelo. Então tá bom. Ô, Matheus, você tá bom nisso aí mesmo, hein, cara? Hã? Deixa o papai ver. Meu Deus! Cara, não podia tirar assim, não. Você quebra ele, cara. Uau! Agora a gente tem que limpar ele. Deixa o papai ver aqui. Isso. Agora tem que limpar ele todinho. Vamos lá, Matheus. Termina de limpar ele aí. Não limpa ainda não. Fingi que é um cachorro? Mas não é que isso aqui não é um cachorro. Qual dinossauro que é esse? Sabe o nome dele ou não? Sabe de nada. Sabe de nada. Matheus, eu quero ver que tem mais. Mas sei que tem outro. Ué, tenta... Vai quebrando aí pra ver se sai outro aí. Eu acho que é um só. A galerinha aqui está o dinossauro. Já limpo. Esse martelo aqui, ó. Tá quebrando com esse daí, Matheus? Olha só, galerinha. O Matheus foi lá. Pegou um outro martelo. Aquele martelo ali era do vô dele. Do vovô dele, que era meu pai. Ele não está mais aqui entre a gente, mas... Ele deu esse martelinho pro Matheus na época. O Matheus brincar, olha só. Aquele ali já é mais pesado. Quebra rapidão, né, Matheus? Olha só, galerinha. O dinossauro. A gente já limpou ele. Opa, eu lavei ele. A minha mão está até meio molhada ainda. E ali na caixinha, galera, fala que ele brilha no escuro. O Matheus está terminando de quebrar ali. Que o Matheus está achando que tem outro dinossauro ali. Eu estou falando que não tem. O Matheus está quebrando ali. Deixa ele quebrar. Vai quebrar a cara, cara. Ô, Balu. Ô, moleque. A bagunça que ele está fazendo. Está fazendo bagunça à toa aí, cara. Você vai limpar isso aí, não vai, Matheus? Não, você. E eu não. Você que vai limpar. Vou colocar você para limpar. E você. E eu. É você que vai limpar. É você que quer fazer o vídeo. Galerinha, então olha só o dinossauro. Eu vi uma coisa verde. Você viu uma coisa verde aí? Sim. Eu estou achando que você está vendo coisas. Isso sim. Você literalmente está vendo coisas, Matheus. Não estou vendo. É, não está vendo. Não está vendo nada, menino. Ó, cuidado se eu não martelar seu dedo aí, cara. Galerinha, então eu vou colocar ele no escuro para vocês verem. Olha só. Vamos colocar. Vamos apagar a luz ali para a gente ver. Aí, galerinha. Ó, o temozinho. Não quis aceitar que eu falei para ele que não veio mais. Olha lá, ó. Já quebrou tudo, cara. Não deu medo do dinossauro, não, cara. Você está querendo fazer bagunça, né, moleque? Ó, 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 ó. Está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Galerinha, então chegamos no final de mais um vídeo. E aqui está o dinossauro brilhando no escuro, galera. Olha só. Eu acho que não aparece tão bem para vocês aqui na câmera. Mas dá para ver que ele está brilhando, né, galerinha? Dá ou não dá para ver? Galerinha, é o seguinte. Se você não inscreveu-se no canal no começo desse vídeo, inscreva-se aqui agora para chegar notificações de novos vídeos para vocês. Aqui na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok e aqui no YouTube é onde você está vendo esse vídeo. Beleza, galera? Deixa o likezinho se você gostou desse vídeo. Na nossa playlist, galera, tem todos os vídeos do canal. Tem vídeos de brinquedos, tem vídeos de passeio, tem vídeos da praia, vídeos com os bonecos, vídeos da nossa Hot Wheels City. Tem muitos vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza, galerinha? E olha, eu sei que você esqueceu de novo. Inscreva-se no canal, galerinha. Beijo, fica com Deus e fui, galera!